Presidente, República, José, Ramos Orta, lá o encontro, há o micro-governo um de discторы plano preparação, evento, festival cultural no desporto pode ser realizado e atingindo. Benheira, a remata encontro, Asessor Técnico do iPresidencial, República, Agustinho Caet, Bazarnalista e apelaz o Presidente Beru Pt. Quintana de An. Presidente, lá o encontro, o micro-governo onde há o preparação, festival cultural no desporto que é realizado e atingindo. Hoje, a presidência da República organiza o encontro dos membros do governo e a preparação para o festival que acontece em Itinano. Hoje, no dia 15 de outubro de 2024, o que acontece com atividades de luboguidade, atividades culturais e atividades desportivas, também é iniciativa da presidência da República com o objetivo de continuar a unidade no estabelecimento nacional. Nós promovemos turistas e temos área turística do Timor-Leste. Também, o presidente já não tem tempo que colaboramos com membros do governo. Nós temos ministérios relevantes. Nós temos ministérios quase 16, mais participantes. Nós temos ministro de Juventude e Desporto no Colombo. Nós temos ministro de Juventude e Desporto no Colombo. Também o atividade de Nemos será sempre o orçamento.